Salve, seja muito bem-vindo. Aqui você vai poder conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, o Varjão, periferia do Distrito Federal. Aqui nós temos Cachoeira, córrego preservado ainda aqui dentro da capital, para quem gosta de tomar banho, se deliciar na natureza. E nossa cultura também é muito rica, hip-hop, dança de raiz, capoeira. Aqui nós estaremos sempre atualizando nossas informações para você que quer vir nos conhecer. Nós estaremos recebendo você de coração aberto. Paz e saúde, que o resto a gente corre atrás. Paz e saúde.